Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim. Cover de hoje, Os Anjos Cantam, Jorge e Mateus. No primeiro instante, vi que era amor, no momento em que a gente se encontrou. No segundo instante, vi que era você, já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você era linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, numa cama dorme de conchinha. Deus abençoou a nossa união, e os anjos cantam nosso amor. Oh 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 No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nossa amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dormindo de conchinha Deus abençoou nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh E os anjos cantam nosso amor Espero que tenham gostado, se gostaram deixem o seu gostei no vídeo Se inscrevam no canal Até o próximo, dois beijos